Hey guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar assim, ó. Virginia Fonseca, segunda gravidez, abdômen definido. Vem uma notícia da Virginia Fonseca por aqui, então senta, pega um pouquinho que o vídeo tá babado. Gente, a Virginia anunciou que está grávida do seu segundo filho de Zé Felipe. Mas o que chamou a atenção dos seguidores, das pessoas, foi que ela está com o abdômen super definido. Mas, gente, ela tá no início da gravidez. E ela chamou a atenção com essa foto, que inclusive ela está linda, linda, linda demais. Desejo que esse bebê venha com muita saúde, muita felicidade pra ela, pra Virginia. Ela também comentou num podcast recentemente que ela quer ter três filhos. Quando ela postou essa foto, ela tava de um mês e três semanas. Então, gente, é completamente justificável ela não estar com a barriga enorme. Ao meu ver, né, gente. E olha que família linda. Eu vou deixar essa notícia com essa imagem linda dos três. Ó, e deixa eu contar a promessa dos 500 inscritos. Se eu chegar nos 500 inscritos nesse início da minha jornada no YouTube, eu vou usar uma peruca verde, igual a da Kylie Jenner, durante 24 horas. Vou filmar todo o rolê pra vocês, eu passando sua vergonha. Então, olha só, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber esse vídeo assim que ele sair. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.